Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu tô aqui num cantinho muito especial da minha sala pra mostrar pra vocês essa belezinha. Inclusive, tem uma bem aqui, ó, enfeitando o meu rack e a outra tá aqui. Olha só a nossa Frida Kahlo, uma versão baby, pessoal. Olha pra vocês verem que coisinha mais fofa do mundo. Eu tenho certeza que se você não conhece a história da Frida, você deve ter visto a foto dela, a figura dela em algum canto, porque ela é muito, muito famosa. A figura Frida é muito famosa e ela é muito querida por muitas pessoas. E aí eu decidi fazer essa belezinha aqui numa versão baby, bem fofinha, bem bonitinha. Fala se não ficou a coisinha mais linda do mundo. E se você quiser aprender a fazer, ó, já deixa o seu joinha aqui pra ajudar o nosso canal. Comenta, compartilha. Se você tá assistindo, chegou aqui agora, não é inscrito, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra receber as notificações de todos os vídeos que eu colocar aqui no canal. Então vamos pra lista de materiais que a gente vai precisar pra fazer essa linda Frida Baby Kahlo, tá bom? Então, ó, a gente vai usar pra fazer a pele dela. Linha Amigurumi da Círculo. Essa aqui é cor porcelana 7564. Aí, pessoal, pra fazer o vestido é o seguinte, eu vou falar as cores aqui que eu usei pra fazer a minha, mas vocês não precisam se apegar nas minhas cores, tá? Quem não conhece a Frida, acha o difícil, você pode até não conhecer a história dela, mas a imagem, a figura Frida, com certeza vocês já viram em algum lugar. E vocês devem ter percebido que ela usa vestidos coloridos, flores no cabelo, e então não tem porque a gente se apegar numa cor, tá? Então você vai usar a cor que você acha mais bacana, mais bonita, tá? Claro, se você puder usar a linha que eu tô indicando aqui, é melhor pro tamanho, pra ficar tudo certinho, ok? Então, pra fazer a parte de cima do vestido e a calcinha dela, eu vou usar amarelo, Amigurumi da Círculo também, cor Canário, 1289. Vou usar Amigurumi da Círculo também, cor Cereja, 3583. Depois eu vou falando onde eu vou usando essas cores no vestido, tá, pessoal? O vermelho é um detalhinho. A maior parte do vestido vai ser com essa linha Amigurumi da Círculo também. Essa aqui é uma cor roxa, tá, pessoal? Mas você pode usar o que você quiser, ok? Pra fazer o babadinho do vestido, vou usar branco, Amigurumi da Círculo também, cor 8001. Vou usar linha preta, Amigurumi da Círculo. Pessoal, quem tá acompanhando meus vídeos, deve tá acompanhando a saga também da minha linha preta. Eu fiz a minha encomenda, ainda não chegou, só que, como eu sempre falo, eu não vou perder tempo em trazer vídeos pra vocês, tá bom? Então, aqui eu só tenho um resto que eu não vou conseguir usar pra nada, só pra sobrancelha, mas eu vou usar ane dupla. Então, vocês vão perceber, quando eu for usar linha preta, que eu vou estar usando ane dupla. Mas eu indico pra vocês e peço que usem Amigurumi da Círculo, tá? Um fiozinho só, que vai facilitar o trabalho de vocês, tá bom? Eu só tô com esse restinho aqui, só pra mostrar pra vocês, tá? A cor é 8990. Então, ó, usem Amigurumi Círculo. É claro, se você não tiver, você pode usar outra, mas eu também não fiz. A primeira que eu fiz foi com Amigurumi, agora eu vou usar ane, então não sei como vai ficar. Eu acredito que vai ficar bacana, né? Vai dar ali pouquíssima diferença, mas não se apegue nisso. É preto, Amigurumi Círculo, ok? Aí, pra fazer as flores, pessoal, eu vou usar a linha Cleia, tá? Que é a linha mais fininha. Aqui é um laranja. Não é um laranja bem laranja, tá, pessoal? É um laranja mais faquinho. Mais uma vez eu vou repetir. A linha Cleia fininha que vocês tiverem aí, manda ver, tá? Não se apeguem nas minhas cores, porque a frida é cor, é colorida, tá bom? Essa aqui é uma pink. Não tá dando pra vocês verem direito no vídeo, mas é um pink bem forte. Esta é vermelho e amarelo. São as cores que eu vou usar pra fazer as florzinhas, tá? Façam a cor que vocês preferirem, ok? Aí vamos pras agulhas. Eu vou usar a agulha 3 e a agulha 1,75. Vou usar também blush pra fazer na bochechinha dela, tá? E aí você pode passar, pessoal, eu não trouxe aqui comigo, mas eu passei com cotonete. Você pode passar com o dedo, com o pincelzinho, com o que você tiver. Os olhos são número 11, tá, pessoal? Olhinho número 11. Enchimento, é claro. Marcador, todo mundo já sabe que eu uso um fiozinho de outra cor, então eu vou pegar ali. Tesoura. Meu polvinho, que todo mundo já conhece. Aqui eu tenho alfinetes e agulhas de tapeceiro de três tamanhos diferentes. E se eu esquecer de alguma coisa, eu vou deixar na telinha, tá? Vou pegar aqui a minha frida, que já tá pronta. Olha que coisinha mais linda. Pra gente medir. Eu vou tentar sempre, na hora dos materiais, já medir o trabalho com vocês. Porque muitas pessoas me perguntam o tamanho. E aí eu tenho que ir atrás e medir e colocar nos comentários. Então eu vou me policiar pra já trazer aqui junto com vocês, tá bom? Então, ó, ela tem aproximadamente uns 14 centímetros, tá? Ó, aproximadamente uns 14 centímetros. 13,5, tá? É claro, usando os materiais que eu indiquei aqui. Se você usar uma linha mais fina, uma linha mais grossa, aí vai interferir no tamanho, né? Como vocês já estão acostumados. Então, vamos começar a nossa receitinha aí. Vamos começar trabalhando, pessoal, as perninhas, tá? Que vai ligar aí no corpinho e até o pescocinho. Então, ó, eu vou começar com a linha porcelana e com a agulha número 3, tá bom? Já me adiantei aqui. A gente vai trabalhar as duas perninhas e depois vai unir pra trabalhar o corpinho, tá bom? Então, eu já me adiantei aqui e fiz um anel mágico com seis pontos baixos, ok? Agora, a próxima carreirinha, a gente vai trabalhar uma carreirinha de aumentos, né? Dois pontinhos sob cada pontinho. Vou fazer os meus e já volto. Terminei a minha carreirinha de aumentos, fiquei com 12 pontos baixos. A próxima carreirinha, que no caso vão ser as próximas, a gente vai trabalhar carreiras de ponto baixo, sob ponto baixo, vai ser apenas pontinho, sob pontinho. E a gente vai fazer isso num total de quatro carreirinhas. Vai ser quatro carreirinhas de ponto baixo, sob ponto baixo. Faça as suas, eu vou fazer as minhas e venho. Terminei as minhas quatro carreiras de ponto baixo, sob ponto baixo. Vou tirar o meu marcador, tá? E aqui, pessoal, eu já posso arrematar a minha perninha. A gente vai continuar, tá, pessoal? Mas, por enquanto, você pode arrematar ela. Eu vou arrematar a minha aqui e já venho. Olha só, pessoal, arrematei aqui a minha perninha, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a minha cor amarelo, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu fio amarelo. Vou fazer aqui o meu nozinho aqui, ó. E agora, eu vou trabalhar aqui na perninha uma carreira, uma carreira apenas, tá? De ponto baixo em amarelo. Então, se certifique, pessoal, pra não fazer, pra não colocar aqui na curvinha, tá? Pra não ficar uma marcação muito gritante aqui na sua peça, tá? Então, aonde a gente arrematou, fica uma curvinha. Então, tenta não colocar nessa curvinha pra não ficar uma marcação muito gritante, tá bom? Então, ó, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar aqui a nossa linha amarela. E agora, a gente vai seguir trabalhando uma carreira de pontinho baixo sobre pontinho baixo. Lembre-se de ir arrematando o fiozinho, tá? Então, vai ser apenas isso. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto. Terminei, ó, a minha carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo com amarelo. E essa perninha, pessoal, a minha primeira perninha, ela eu vou arrematar, ó. Eu vou arrematar esse fiozinho, vou arrematar, esconder o fiozinho bonitinho e vou reservar. A segunda perninha, pessoal, a gente, quando chegar aqui, ó, a gente vai continuar, tá bom? Então, essa perninha, você arremata bonitinho e reserva ali. A segunda, a gente vai continuar. Então, eu vou arrematar essa aqui, vou começar a minha segunda perninha e quando chegar aqui, eu volto pra gente continuar junto, tá bom? Voltei, pessoal. Ó, fiz a minha segunda perninha, tá? A mesma coisa dessa aqui, tá bom? Não mudei nada. A única diferença é que quando eu fiz lá a minha primeira carreira, né, de amarelo, eu não cortei o fio, não arrematei nada, ó, tá vendo? Eu comecei aqui, conectei o fio amarelo, fiz meus pontinhos, quando chegou aqui no último pontinho amarelo, tá aqui pra gente unir na outra perninha, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a outra perninha, vou me certificar sempre, pessoal, que tá juntinho aqui, tá bom, ó? Tem aí essa preocupação. Então, ó, o fio tá na agulha, eu vou entrar aqui na perninha e vou fazer aqui nessa perninha meu primeiro ponto baixo, ó. E eu sempre deixo o marcador, tá, pessoal, pra me saber direitinho aqui aonde vai estar o meu primeiro pontinho baixo depois, quando eu for contar os pontinhos no total, tá bom? Feito isso, pessoal, quem me acompanha aí já sabe direitinho como que a gente faz, né? Agora eu vou seguir trabalhando o pontinho baixo aqui nessa perninha e, ó, cada perninha tem 12 pontos baixos, lembram? A gente fez lá o aumento e depois a gente não mudou nada. Então, cada perninha a gente tem 12. Então, eu vou trabalhar nessa perninha aqui até totalizar 12 pontinhos baixos e volto. Ó, trabalhei aqui meu último pontinho, totalizando 12. Agora eu vou pular, ó, pra essa perninha, tá? E vou trabalhando mais 12 pontinhos baixos, tá? Ó, fiz mais 12 pontinhos baixos aqui nessa perninha. Vou pegar o meu marcador, lembra que eu já deixei lá no primeiro pontinho. No total, pessoal, vamos ficar com 24 pontos baixos, tá? Então, o que é que você faz? Se você estiver começando agora no amigurumi, eu fazia muito isso, tá? Amigurumi, quando a gente tá começando, é muito importante a gente contar. Porque o que dá forma no nosso amigurumi são os aumentos, os pontos baixos, seguir as carreiras fixas de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, uma coisa que a gente erra, interfere em toda peça. Eu sei por experiência própria que no começo eu errava, às vezes, passava despercebido e eu via que a minha peça não ficou legal. E aí, no começo, eu criava essa tática de contar. Então, agora, pessoal, nós temos que ter, no total, 24 pontos baixos, tá? Conte aí, ah, não ficou com 24. Refaz devagarzinho até você ver que ficou com essa quantidade, tá bom? Então, ó, a gente uniu aqui as nossas perninhas. Olha que belezinha que já ficou. Agora, a gente vai continuar. Feito isso, agora a gente vai trabalhar carreiras fixas de ponto baixo sobre ponto baixo. Só isso, bem facinho. E a gente vai fazer isso num total de três vezes. Vão ser três carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Bem facinho, tá? Então, você faz as suas aí. Eu vou fazer as minhas aqui e eu já venho. Pessoal, terminei minhas três carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo e também já enchi aqui, ó, as minhas perninhas, tá? Olha que coisinha mais linda que já tá o corpinho da nossa Frida. E, ó, pessoal, talvez você esteja se perguntando aí, nossa, ela tá descalço? Sim, ela tá descalço, pessoal, porque eu decidi fazer uma versão baby da Frida, porque já tem muitas receitas da Frida e aí uma pessoa lá no meu Instagram me pediu, né, se eu tinha uma receita da Frida. Não me lembro o nome dela agora, neste momento que eu estou gravando, mas se você estiver assistindo e se lembrar que pediu, perguntou pra mim se eu tinha receita, foi graças à sua pergunta aí que eu decidi fazer, tá? Então, eu espero que você goste assim como todo mundo, tá bom? Então, ó, coloquei enchimento. Antes que eu me esqueça, porque vai que eu me esqueço, pessoal, não, ó, não se esqueça, ó, de costurar depois, porque quem tá acostumado a fazer migurumi sabe que fica o buraquinho aqui. Se você tá começando agora a fazer, fica, tá, pessoal? Depois você tem que pegar e dar um pontinho ali, um, dois pontinhos pra fechar o buraquinho, tá bom? Vai que você esquece, aí é uma encomenda, não vai ser muito legal, a pessoa, né, vai lá reparar o trabalho e vê que tem um buraquinho aparecendo no enchimento. Então, vai que eu me esqueça, não esqueça aí de fechar o buraquinho, tá bom? Então, agora, a gente vai trabalhar a próxima carreirinha e a próxima carreirinha a gente vai fazer dois pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, a gente vai fazer dois pontinhos e uma diminuição. E vamos repetir dois pontos baixos e uma diminuição até o finalzinho da carreira, tá bom? Terminei a minha carreirinha de dois pontos baixos e uma diminuição, fiquei com 18 pontinhos baixos, tá, pessoal? Nossa próxima carreirinha, vamos trabalhar uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, só que dessa vez pegando apenas nas alcinhas de trás, tá vendo, ó? Vai ser pontinho baixo, sobre pontinho baixo, só que só, ó, dá pra ver aí? Só nas alcinhas de trás, pessoal, tá? Não vai esquecer e pegar as duas, porque a gente vai trabalhar aqui o vestidinho dela depois, tá? Então, vai ser pontinho baixo sobre pontinho baixo, até vou focar aqui pra vocês verem, ó, só nas alcinhas de trás, tá bom? Tem essa aqui que tá na sua frente, a de trás. Então, faça aí bem devagarzinho e a gente já volta. Olha só, pessoal, terminei aqui a minha carreira de pontos baixos nas alcinhas de trás, olha aqui as alcinhas da frente toda bonitinha aparecendo, tá vendo? Então, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar duas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, só que dessa vez, ó, pegando nas alcinhas normalmente, tá? Nas duas alcinhas. Então, a gente vai fazer duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? Faça suas aí, eu vou fazer as minhas e a gente já volta. Terminei, pessoal, minhas duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Olha como que já tá aqui o nosso corpinho, lindo. Agora, a gente vai trabalhar mais uma carreirinha de diminuição e vai ser um ponto baixo e uma diminuição. E a gente vai repetir o processo de um ponto baixo e uma diminuição até chegar no finalzinho da carreira. Terminei minha carreirinha de um ponto baixo e uma diminuição, fiquei com doze pontos baixos e agora, pra finalizar, a gente vai trabalhar uma carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo. Apenas pontinho baixo sobre pontinho baixo. Faça aí, eu faço aqui, a gente já volta. Terminei minha carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo, eu vou tirar aqui o meu marcador, vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui no próximo pontinho, tá? Vou cortar o fio, deixando o fio pra costurar, tá, pessoal? Então, eu vou cortar aqui um pedacinho mais longo, vou reservar ele aqui pra gente costurar a cabecinha, agora eu vou encher, tá, o meu corpinho. Mais uma vez, eu sempre falo nos meus vídeos, pode falar que eu sou chato e que eu não tô nem aí. Encha, respeitando o formato, tá, do seu amigurumi e olhe se os pontos não vão se esticar, tá? Principalmente você que tá começando agora no amigurumi. Então, a gente já cria a forma, a gente só precisa rechear ele, tá bom? Então, vá colocando aí o enchimento até você ver que ela tá toda bonitinha, com a forminha dela certa e a gente já volta. Olha só, pessoal, terminei de encher, tá, o corpinho da minha frida. Já costurei aqui também, ó, tá vendo, ó? Já dei meus pontinhos ali, tá tudo bonitinho. A parte do corpinho tá ok, tá prontinha. A gente agora vai começar a trabalhar o vestido a partir do corpinho aqui, tá? Então, essa parte aqui tá tudo certinho, você deixa a sua linha aqui reservadinha pra gente costurar a cabecinha e agora a gente vai começar o vestidinho dela. Bom, agora com a minha linha na cor roxa ou a cor que você escolheu pra fazer o vestidinho, lembrando que a gente vai trabalhar agora a parte maior do vestido, tá? No meio depois vai ter uma outra cor pra dar um detalhe, mas essa é a parte do vestido que mais vai ter cor, tá? Então, se você escolher um rosa, um pink, essa é a parte que vai ser a maior parte, tá bom? Então, ó, eu vou fazer aqui o meu nozinho. Ah, pessoal, agulha número 3, tá? Agulha 1,75, vai que eu me esqueça, é só pra fazer as florzinhas, tá bom? Então, agulha número 3, a cor roxa, eu vou fazer aqui o meu nozinho e agora a gente vai trabalhar o vestido. A posição dos pezinhos é pra lá e pro seu lado, tá? É o pescocinho, tá, pessoal? É nessa posição que a gente vai trabalhar. E é o seguinte, aqui são as alcinhas da frente, tá vendo? Que sobraram pra gente lá naquela parte que a gente trabalhou as alcinhas de trás. Então, aqui as alcinhas da frente, ó. As perninhas pra lá, o pescocinho virado pra você, tá bom? Agora, só se certifique, pessoal, de não colocar aqui, ó, porque aqui é onde a gente começou e terminou. Então, tem um pontinho mais pra cima, outro mais pra baixo, tá? Tenta começar um pouquinho aqui. Aqui é as costas do nosso trabalho, tá? Aqui é a frente da nossa frida, onde os pontinhos que nos sobraram estão retinhos, tá? Aqui é atrás, onde a gente vai ter um degrau. Então, esteticamente, essa é a parte que não vai ficar perfeitinha. Então, a gente vai deixar atrás do nosso trabalho, tá? Então, aqui é a frente, aqui é atrás. Os pezinhos virado pra lá, o pescocinho virado pra você, tá bom? A agulha tá aqui, a linha já tá na minha agulha. E agora, a gente vai conectar não no degrau, a gente vai conectar aqui mais pra frente, ó. E a partir disso, a gente vai trabalhar dois pontos baixos e um aumento, tá? Arrematando o fiozinho sempre, tá, pessoal? No comecinho, quando a gente conecta, dá um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Porque a gente não tem como pegar direito as cores aqui, ó. Então, dá um pouquinho mais de trabalho. Então, a gente vai trabalhar só um momentinho. Um pontinho baixo. Mais um pontinho baixo aqui. E no próximo pontinho, um aumento. Essa parte é bem chatinha, as primeiras carreirinhas, porque não tem... Quando o vestido tiver maiorzinho, a gente pega no vestidinho e fica mais fácil. Mas agora, é um pouquinho mais chato. Então, ó. Dois pontos baixos e um aumento. E a gente vai trabalhar em toda a carreirinha, pegando nessas alcinhas aqui, tá, pessoal? Dois pontinhos baixos, um aumento. É bem chatinho essa parte, tá, pessoal? É bem chatinha. Então, faça aí com bastante calma, tá? Com bastante tranquilidade, até chegar lá no finalzinho. Quando chegar lá, a gente já volta, tá? Então, vai arrematando o fiozinho, ó. Vai escapar da sua agulha. Você começa de novo. Dois pontinhos baixos e um aumento nessas alcinhas que sobraram pra gente, tá? Eu vou fazer as minhas aqui bem devagarzinho, porque é bem chatinho. Ó, o fiozinho escapa. Você coloca ele de novo até arrematar um tanto bom, tá? E a gente já volta. Terminei, pessoal. A minha carreirinha de dois pontos baixos e um aumento. Fiquei com 24 pontos baixos, tá? Olha pra vocês verem como ficou. Fica erguidinho assim, porque só tem um, depois vai descendo normalmente, tá? Olha só. Como já tá lindinha, né? Então, agora, pessoal, coloquei marcador, tá? Porque a gente tá trabalhando normalmente aqui, ó. Pontinho baixo. Senão, você se perde. Coloquei meu marcador aqui. Agora, a gente vai trabalhar duas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Ó, posição, tá, pessoal? Posição é sempre assim. Então, a gente vai trabalhar duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Sei que é chato fazer trabalho assim, ainda mais essa peça que é mais pequenininha, mas o resultado fica tão bonito que a gente nem liga tanto, né? Então, ó, duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Faça as suas aí. Eu vou fazer as minhas e a gente já volta. Terminei, pessoal, minhas duas carreirinhas, tá? De ponto baixo sobre ponto baixo. Ó, como eu estou trabalhando com ela assim, o vestidinho, pessoal, fica assim mesmo erguido, tá? Eu vou baixar ele aqui só pra vocês verem. Depois ele vai ficar assim, tá? Só que eu prefiro, eu prefiro trabalhar enquanto tá mais curtinho, assim, tá? Depois, se você quiser já, a partir daqui, ó, trabalhar com ele assim, você pode trabalhar, tá bom? Aí fica a seu critério. Eu vou trabalhar mais um pouquinho com ele assim, depois eu viro, aí eu trabalho da outra maneira. O importante é sempre respeitar aqui a direção do seu amigurumi, tá? Perninha pra lá, pescocinho pra você. E deixa eu falar uma coisa interessante, pessoal. Vocês estão vendo que mesmo que eu vá trabalhar o vestidinho, talvez você se pergunte, nossa, por que que a gente fez lá a carreirinha de ponto baixo em amarelo e depois teve que unir, a gente poderia ter trabalhado com a cor cru até aqui, ia dar menos trabalho. A cor cru não, né, pessoal? A porcelana, né? A cor porcelana que a gente usou aqui. Ia dar menos trabalho, né, pessoal? Seguir com a cor porcelana até aqui e depois unir. Mas eu acho, pessoal, minha opinião, que os detalhes, eles fazem muita diferença no nosso trabalho. Eu penso assim, tá lá o vestidinho dela. Alguém pode levantar o vestidinho dela, né? E aí vai falar assim, nossa, ela tá pelada. E aí vai ficar uma situação, pra algumas, ok, mas pra, de repente, se é alguém exigente, se é alguém que tem um olhar mais crítico, vai falar, nossa, ela devia, né, ter uma calcinha, ter alguma coisa. Então, eu penso muito nos detalhes, eu penso muito nessa questão aí do trabalho, principalmente o trabalho artesanal, né, pessoal? Então, o vestidinho tá lá. Se alguém quiser levantar, vai ver que ela tem uma calcinha, um shortinho e, acreditem, isso vai fazer muita diferença no seu trabalho, tá? Então, eu gosto muito de trabalhar detalhes e alguns detalhes que, pra algumas pessoas, podem ser simples, mas, pra mim, faz muita diferença. Então, sem mais ficar falando, não é? Vamos continuar o nosso trabalho. Agora, pessoal, depois das duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, a gente vai trabalhar três pontos baixos, ó, tá vendo que meu marcador tá aqui? A gente vai trabalhar três pontos baixos e um aumento. E a gente vai seguir com três pontos baixos, aumento até o finalzinho da carreira aqui, tá bom? Terminei a minha carreirinha de três pontos baixos e um aumento, fiquei com trinta pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Então, vai ser apenas uma carreirinha de pontinho sobre pontinho. Eu vou fazer aqui a minha, faça a sua e a gente já volta. Terminei a minha carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo e agora eu abaixei o vestidinho dela, tá? E, ó, a posição continua a mesma, tá, pessoal? Pescocinho na sua direção, perninha pra frente, tá? Ó, eu marquei aqui a minha carreira e agora, pessoal, a gente vai começar a trabalhar uma outra cor para fazer o detalhe do vestido, tá? Eu não vou arrematar, fazer toda a parte de outra cor para depois conectar o roxo de novo, pessoal. Eu não acho isso necessário. Caso você queira, você pode arrematar, fazer o trabalho com outra cor e depois conectar o roxo de novo. Eu não vou trabalhar assim. Eu vou trabalhar a outra cor, vou levar o roxo e depois eu finalizo o roxo para a gente fazer o outro detalhe, tá bom? Mas aí vai ficar a critério de vocês. Então, eu vou pegar aqui a minha cor vermelha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A cor vermelha. Pra gente começar a trabalhar aí o detalhinho com a cor vermelha ou a cor que você optou aí, tá? Então, o que que vamos fazer agora? Agora, a gente vai trabalhar duas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo com a cor, no caso, a minha vermelha ou você, a cor que você optou aí, tá? Então, ó, eu vou conectar ela assim, ó. Eu vou fazer aqui, começar um ponto baixo e vou puxar com o vermelho, tá? Ó, vou puxar com o vermelho. Aí, eu deixo essa linha aqui, pego o roxo, dou uma puxadinha nele aqui, ó, só pra apertar o meu pontinho e já faço mais um pontinho em vermelho, ó. Dou aquelas puxadinhas pra deixar o fiozinho bem firme, porque quando a gente faz assim o pontinho fica meio frouxo, tá vendo? E agora eu vou seguindo, ó, arremato o fiozinho, levo o fio roxo arrematando ele, tá, pessoal? É bem importante, ó, ir levando ele e ir arrematando pra ele não ficar solto aí o seu trabalho ficar feio, tá? Então, ó, a gente vai levando junto, ó. Tá vendo? A gente vai trabalhar duas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo com a cor vermelha ou a que você escolheu, tá bom? Levando o roxo. Depois, quando sobrar só um pedacinho do vermelho você pode cortar, a gente só precisa arrematar ele. E a gente vai fazer duas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? E também, se você não quiser trabalhar outra cor, segue fazendo com a cor que você estiver fazendo aqui, tá? Caso você não queira ir trabalhar uma outra cor pra dar um detalhe porque acha difícil, segue fazendo. Então, só recapitulando, vamos fazer duas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo com a cor vermelha ou a que você escolheu, tá bom? Pessoal, terminei minhas duas carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo com a cor vermelha, tá? Olha aqui, ó. Já finalizei, coloquei meu marcador e agora eu vou finalizar a vermelha e vou voltar a trabalhar com a roxa mas eu vou fazer mais um pontinho aqui, ó. O primeiro, tá? De vermelho e já vou fechar com a cor roxa, tá? Aí eu vou cortar aqui o vermelho não corta muito curtinho, tá? Corta só um pedacinho aí e você vai levando ele pra arrematar. Aí eu só vou guardar aqui o meu vermelho. Guardei. Deixe ele aí no meinho, ó pra você ir arrematando ele. Puxa ele aqui. E agora, ó, já estamos com o roxo novamente. E agora, com o roxo a gente vai trabalhar uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? Então, vai ser uma carreirinha de ponto baixo sobre ponto baixo. Vá arrematando aí a cor que você escolheu pra fazer o detalhe, tá? Então, é apenas uma carreirinha. Faz aí, eu vou fazer aqui e a gente já volta. Finalizei aqui a minha carreira de ponto baixo sobre ponto baixo com a cor roxa novamente. Agora, eu vou tirar o meu marcador e agora eu posso finalizar aqui com um ponto baixíssimo e posso também arrematar essa linha, tá? Então, eu vou arrematar ela aqui e arremate aí bem bonitinho e a gente já volta pra continuar. Bom, só assim a nossa frida já estaria linda, né, pessoal? Maravilhosa. Se não tivesse o detalhinho também estaria maravilhosa. Mas como a gente gosta de detalhes, a gente gosta de deixar o nosso trabalho ainda mais perfeito, a gente não tem medo de encher de detalhe, né, pessoal? Principalmente quando os detalhes fazem a diferença. E se você conhece bem a frida, você deve perceber que na barra do vestido dela sempre tem uma parte que parece uma renda, alguma coisa do tipo, né? Geralmente numa corzinha mais clara. Eu não vou trabalhar uma renda aqui, né? Eu quero fazer tudo de... com linha, né? Pra ficar tudo nessa mesma pegada. Então, o que eu decidi fazer aqui? Aqui é a frente, tá, pessoal? Só virei aqui pra mostrar pra vocês. Aqui é a frente da nossa frida. A gente vai continuar trabalhando aqui atrás. Lembrando que a gente finalizou aqui, tá, pessoal? Então, ó, você vai manter ali a mesma posição, tá? Perninhas pra lá, pescocinho pra você. Peguei aqui a minha linha branca, tá? Minha agulha número 3. E agora a gente vai trabalhar mais um detalhinho no vestido dela. Porque a gente é desses, né, pessoal? Então, ó, fiz aqui o meu nozinho. E agora, eu vou pegar no meinho, tá, pessoal? Aqui no meinho. E eu vou trabalhar aqui duas correntinhas, tá? Então, eu vou só buscar a minha linha aqui. E eu vou trabalhar. Vou só puxar aqui pra não ficar tudo frouxo. Vou só tirar aqui, pessoal. Apertar a minha linha aqui pra não ficar muito frouxo esse comecinho aqui. Então, eu vou conectar aqui. Vou buscar a minha linha aqui. Ó. E vou trabalhar duas correntinhas. Essas duas correntinhas, pessoal, já vai equivaler ao meu primeiro ponto alto. Vamos trabalhar carreiras, uma carreira, desculpa, a gente vai trabalhar uma carreirinha de ponto alto sob ponto baixo. Então, vai ser um ponto alto sob cada pontinho baixo. Essas duas correntinhas já equivalem aqui, ó, ao meu primeiro ponto alto. Eu vou laçar aqui, vou vir no próximo pontinho, arremato o fiozinho, tá, pessoal? E vou fazer um ponto alto. Lacei, arremato o fiozinho aqui, vou vir no próximo, mais um ponto alto. Tá? Eu decidi trabalhar ponto alto pra dar uma diferenciada. Lembra? Porque eu pensei, bom, fiz ponto baixo, agora eu vou fazer ponto alto, que visualmente vai ficar diferente, tá? Então, eu achei que ficaria bem legal assim, tá bom? Então, a gente vai trabalhar pontinho alto sob ponto baixo até o finalzinho da carreira, tá? Olha só, pessoal, terminei a minha carreira de ponto alto sob ponto baixo. Tem que falar devagarzinho pra não travar a língua, né, pessoal? E agora, ó, na segunda correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo pra gente arrematar aqui a nossa carreira, tá? Então, fiz aqui um ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou arrematar e já vou esconder o meu fiozinho, tá bom? Terminei de arrematar meu fiozinho, pessoal, ó, aqui as costas da nossa frida, então, ela vai ter essa lombadinha aqui por conta que a gente fez ali os pontinhos, então, dá essa diferença aqui. Aqui, como eu não arrematei, pessoal, pra fazer a troca de cor, vai dar essa diferença aqui também, tá? Então, assim, como não é uma coisa muito gritante e vai ficar atrás, eu não me preocupei. Mas, como eu disse, se caso vocês quiserem arrematar o roxo pra começar a próxima cor, fica a critério de vocês, tá? Mas eu tô mostrando aqui pra vocês verem que não fica uma coisa muito gritante, tá? Fica bonitinho. Ó, aqui é a frente dela, tudo perfeitinho. Olha só os pontos altos, como dá uma diferença visualmente. A gente trabalhou ponto baixo, aqui a gente trabalhou ponto alto, então, fica bem bonitinho visualmente. Olha só que linda que tá a nossa frida. Ela fica de pezinho por enquanto, tá, pessoal? Porque não tem a cabecinha. Depois que a gente colocar a cabecinha, a gente vê. A minha outra, ela teve um pouquinho de dificuldade, tá? Pra parar de pé, porque pesa a cabecinha. Mas eu coloquei aqui só pra vocês verem. Então, olha que perfeição que fica. Depois, vocês deixam aí nos comentários pra me ver se vocês vão trabalhar outras cores e quais cores vocês vão trabalhar, tá bom? E também, se você tiver Instagram, vai lá e me marca pra me ver, tá? Eu sempre deixo meu Instagram aqui na descrição, tá bom? e eu adoro de paixão receber os trabalhos de vocês. Inclusive, eu tenho stories fixo lá com o trabalho de todo mundo que eu recebo. Todo mundo que eu recebo tá lá. Você pode acompanhar o trabalhinho de todo mundo lá, tá bom? Então, ó, a parte do corpinho junto com o vestido a gente finalizou, tá? Olha só, tá finalizada. Reserve ela ali pra gente continuar. Vamos dar continuidade, pessoal. Então, agora, com a agulha 3, com a cor porcelana, a gente vai começar a trabalhar os bracinhos da nossa frida, tá? Então, ó, eu vou adiantar aqui o meu anelzinho mágico. Adiantei meu anelzinho mágico, seis pontos baixos no anel mágico, tá, pessoal? Então, é um anelzinho mágico com seis pontos baixos. Próxima carreirinha, a gente vai trabalhar uma carreirinha de dois pontos baixos e um aumento. Então, vamos lá. Um, dois e um aumento. Pessoal, se vocês tiverem ouvido um barulhinho de lambeção aí, é a minha cachorrinha, tá? Ela fica no meu pé quando eu tô gravando e aí ela começa a se lamber, tá bom? Então, ela tá aqui no meu pé se lamber, mas às vezes eu tenho que mandar ela parar porque eu não sei se o microfone é bom o suficiente pra pegar o barulhinho que é irritante, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer aqui mais dois pontinhos e um aumento. Aproveitando que eu falei da minha cachorrinha Sofia, diz aí pra mim nos comentários se você tem cachorrinho e se ele fica no seu pé porque o Jorge tá lá no sofá dormindo porque ele só sabe fazer isso e a Sofia não. Ela é um grudizinho e ela tá aqui no meu pé. Aí eu coloquei um cobertorzinho pra ela porque tá muito frio o chão e ela não vai se eu não for. Então, pessoal, voltando. Fiz dois pontos baixos e um aumento e totalizei oito pontos baixos. Agora, a gente vai fazer o contrário que é diminuir. Então, agora eu vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Opa! E novamente dá um pouquinho de trabalho, tá, pessoal? Mas é necessário. Dois pontos baixos e uma diminuição. E novamente voltei a ter seis pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo num total de quatro vezes, tá, pessoal? Então, vai ser quatro carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Faça as suas quatro aí. Eu vou fazer as minhas e a gente já volta. Terminei as minhas quatro carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Vou tirar aqui meu marcador. E agora, pessoal, com a ajuda do meu palitinho de churrasco ou qualquer outra ferramenta aí que você use para encher peças mais estreitinhas. Eu vou encher somente na pontinha da mãozinha dela, pessoal. Eu achei que o resultado ficou mais legal, tá? Se você quiser encher mais, o bracinho vai ficar um pouquinho mais duro e talvez ele fica mais esticadinho. Então, aí você vê se vai ficar bonitinho para você. Eu aconselho você colocar só um pouquinho de enchimento mais aqui na pontinha, tá? E deixar o bracinho assim um pouquinho mais murchinho, tá bom? Eu já fiz ali uma carreira com dois e um aumento depois diminuir para ficar um pouquinho mais gordinho aqui, tá? Então, eu aconselho muito que você deixe assim, tá? O resultado é mais bonitinho. Então, agora que eu já enchi a pontinha, eu vou conectar aqui a minha agulha de novo, vou dobrar o meu trabalho, pessoal, vou dobrar e vou fazer três pontos baixos fechando ele, tá vendo? Três pontinhos. Um, dois e três. Feito isso, você já pode cortar, corte um pedacinho o suficiente para você costurar, tá, pessoal? Ó. E olha como que ficou o nosso bracinho, tá vendo? Chatinho aqui. Ah, Thiago, não achei legal. Acredite, quando você colocar no corpinho dela, você vai ver que lindinho que fica. Então, ó, terminei o meu bracinho, são dois, tá? Eu vou fazer o meu segundo aqui, faço o seu aí e já deixo ele reservadinho ali para a hora da montagem. Pessoal, com a linha porcelana e agulha três, a gente agora vai fazer a cabecinha da nossa Frida, tá? Então, eu vou adiantar aqui o meu anelzinho mágico com seis pontos baixos. Fiz aqui o meu anelzinho mágico com seis pontos baixos. Próxima carreirinha, aumentos. Então, a gente vai trabalhar dois pontinhos sobre cada pontinho até o finalzinho da carreira. Faça aí, eu vou fazer aqui e a gente já volta. Terminei a carreirinha de aumentos, fiquei com doze pontos baixos. Próxima carreirinha, um ponto baixo e no ponto seguinte, um aumento. E vamos seguir assim até o finalzinho da carreira. Terminei a minha carreirinha de um ponto baixo e um aumento, fiquei com dezoito pontos baixos. A próxima carreirinha, vamos trabalhar dois pontos baixos, em seguida, um aumento. e vamos seguir com dois pontos baixos e um aumento até o finalzinho da carreira. Finalizei a carreirinha de dois pontos baixos e um aumento, fiquei com vinte e quatro pontos baixos. Próxima carreirinha, a gente vai trabalhar três pontos baixos, três e um aumento. E vamos seguir com três pontos baixos e um aumento até o finalzinho da carreira. Terminei a carreirinha de três pontos baixos e um aumento, fiquei com trinta pontos baixos. Próxima carreirinha, vamos trabalhar quatro pontos baixos e um aumento. E vamos seguir com quatro pontos baixos e um aumento até o finalzinho da carreira. Terminei a carreirinha de quatro pontos baixos e um aumento, fiquei com trinta e seis pontos baixos. Agora, a gente vai trabalhar carreiras fixas de ponto baixo sobre ponto baixo num total de sete vezes. Então, vai ser sete carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? Aquelas carreirinhas bem facinhas, apenas pontinho sobre pontinho num total de sete carreiras, tá bom? Faça as suas sete carreiras aí, eu vou fazer as minhas carreiras e a gente já volta. pessoal, eu tô aqui fazendo as minhas carreiras fixas, tá? Da cabecinha, mas eu fiz questão de vir lembrar vocês uma coisa que eu acho que talvez você tá esquecendo. Dá uma olhadinha aí se você já deixou o seu joinha. Então, se você esqueceu, deixa aí o seu joinha pra ajudar o canal, tá bom? Isso é muito importante. Deixa aí o joinha bonitinho e vamos continuar a nossa cabecinha da nossa frida. Terminei as minhas sete carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, olha só que linda que já tá a cabecinha da nossa frida. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os olhinhos e já venho pra mostrar pra vocês direitinho onde vocês vão colocar o de vocês, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, onde você vai colocar os seus olhinhos, tá? Então, aqui, ó, anelzinho mágico, né, o comecinho do nosso trabalho, aí você vai contar, ó, primeiro aqui, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Entre as carreiras dez e onze, essa é dez, essa é onze, entre as carreiras dez e onze, tá bom? Então, daqui pra cá, entre as carreiras dez e onze, e, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos de separação, tá bom, ó, contei aqui, ó, desse lugarzinho aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos de separação. Entre as carreiras dez e onze, com seis pontinhos de separação, tá bom? Feito isso, você já pode travar os seus olhinhos aí, e se você estiver começando agora no amigurumi, de repente estiver fazendo uma receita aí em PDF de algum outro artesão, lembre-se sempre disso, tá? Antes de travar, verifique se está certinho, na posição certinha, porque depois que você travar, muito difícil, você vai conseguir tirar, tá bom? Então, eu vou travar os meus olhinhos aqui, e volto pra gente continuar a cabecinha. Seguinte, pessoal, vou dar uma dica rapidinho pra você que também está começando no amigurumi, tá? Tem muitos armarinhos que vendem as travas que não são da numeração do olhinho. Então, pessoal, uma dica pra vocês valiosa, principalmente pra estética do seu amigurumi. Nunca a travinha aqui pode ser maior que o seu olhinho, porque se ela for maior que o seu olhinho, aqui, ó, na beiradinha dele, ela vai criar uma marcação aqui. Então, quando você for encher o seu amigurumi, ele vai ficar durinho aqui, ó, e não vai ficar esteticamente bonito, tá? Então, quando você comprar o seu olhinho aí, principalmente, talvez, se você comprar ali pela internet, se certifique que a trava, ela é do mesmo tamanho que o seu olhinho, tá? Porque senão, eu no começo, eu não verificava isso e aí o meu amigurumi não ficava legal, ficava duro aqui em volta, ó, e aí depois, quando você ia encher, ficava visivelmente que tinha alguma coisa estranha ali, tá bom? Então, uma diquinha aí pra vocês é, a trava tem que ser sempre do mesmo tamanho do seu olhinho, tá? Pra esteticamente o seu amigurumi ficar perfeitinho, ok? Bom, então, os olhinhos estão colocadinhos ali, bonitinhos, eu sempre coloco o olhinho do outro lado, tá pessoal? Não do que eu tô trabalhando. Agora, a gente vai começar as carreiras de diminuições, tá bom? A primeira diminuição vai ser, a gente vai começar com quatro pontos baixos e uma diminuição, e vamos seguir com quatro pontos baixos e uma diminuição até o finalzinho da carreira. Terminei a carreirinha de quatro pontos baixos e uma diminuição, fiquei com 30 pontos baixos. Próxima carreira, a gente vai fazer três pontos baixos, três e uma diminuição. E vamos seguir com três pontos baixos e uma diminuição até o finalzinho da carreira. Terminei a carreirinha de três pontos baixos e uma diminuição, fiquei com 24 pontos baixos. A próxima carreirinha, a gente vai trabalhar dois pontos baixos e uma diminuição. E vamos seguir com dois pontos baixos e uma diminuição até o finalzinho da carreira. Terminei a minha carreirinha de dois pontos baixos e uma diminuição, fiquei com 18 pontos baixos e já coloquei um pouquinho de enchimento aqui pra ajeitar em cima dos olhinhos aqui, tá? Porque quem me conhece sabe que eu deixo sempre aqui mais vazio e depois no finalzinho eu encho porque eu acho melhor, mas eu já ajeitei aqui, ó, enchimento em cima dos olhinhos, tá bom? Então, agora, a gente vai fazer uma carreirinha de um ponto baixo e uma diminuição. E vamos seguir com um ponto baixo e uma diminuição até o finalzinho da carreira. Terminei a minha carreirinha de um ponto baixo e uma diminuição, fiquei com 12 pontos baixos e, ó, já coloquei mais um pouquinho de enchimento, tá? E agora, a gente vai trabalhar uma carreirinha toda de diminuições, tá? Vão ser, no total, seis diminuições. Diminuição em toda a carreirinha num total de seis, tá? Então, eu vou fazer as minhas aqui bem devagarzinho porque no finalzinho é sempre mais chatinho. Faça aí as suas e a gente já volta. Terminei a minha carreira de diminuições, fiquei com seis pontos baixos, vou tirar o meu marcador, finalizar aqui com o baixíssimo, posso cortar só pra arrematar, tá? Porque eu vou usar a linha do corpinho pra costurar. E antes, pessoal, de eu arrematar, quem me conhece sabe, ó, tá vendo? Não tá redondinha, né? Tem esse biquinho aqui que eu particularmente não gosto. Então, com a minha, com o meu palitinho de jurrasco, eu vou bem delicadamente, tá? Se você já assiste meus vídeos direto, você já sabe o que eu faço, mas se você tá chegando agora, é assim que eu faço. Palitinho de churrasco, bem devagarzinho, eu vou enchendo pra rechear aqui, ó, e ficar redondinho. E, como sempre, cuidado pra não esturricar e os seus pontos esticar, tá bom? Então, você vai colocando enchimento bem devagarzinho até ir arredondando, ó, tá vendo que tem esse biquinho aqui? Arredondou bonitinho? Pode parar e já arrematar o seu buraquinho aqui, ó, e zerou, ok? Eu vou colocar aqui bem devagarzinho e já volto. Olha só, pessoal, viu? É sobre isso que eu tava falando, tá vendo? O biquinho sumiu, tá vendo, ó, nenhum pontinho esturricado. Agora, é só você arrematar aqui, ó, passando nas alcinhas da frente, puxar, entrar pelo meio, zerou. Ó, arrematadinho, tá? Eu tenho esse costume aqui, tá, ó, depois que tá tudo prontinho, eu vou dando aquela arredondadinha na mão mesmo, ó, deixando bem redondinho, porque se você começar a reparar, depois que você enche, nunca fica arredondinho, tá? Então, você vai dando aquela arredondadinha aqui, ó, porque o enchimento, ele vai se localizando, por mais que você coloque devagarzinho, ele vai se localizando mais pra um ladinho ou mais pro outro. Então, você vai lá, ó, e vai modelando lá a sua cabecinha ou a sua pecinha redonda até você ver que ela tá redondinha, perfeitinha, tá? Então, ó, a nossa cabecinha tá pronta, você vai reservar ela ali junto com as outras peças pra gente continuar a fazer as outras pecinhas aí, ok? Agora, com a cor preto, a linha Amigurumi na cor preto e a agulha número 3, a gente vai começar a trabalhar o cabelinho da nossa Frida. Mas, eu já vou adiantar pra vocês que vocês não vão ver eu trabalhando com essa linha. Essa aqui eu tô usando só pra deixar claro que eu prefiro que vocês usem Amigurumi da Círculo, tá? Eu vou usar Anidupla, mas eu tô deixando aqui bem claro que é essa aqui que vocês têm que usar. Até podem usar, como eu disse lá no começo, mas eu indico que usem essa aqui pra não correr nenhum risco de ficar um milímetro que seja diferente, tá, pessoal? Então, por isso que eu tô mostrando essa aqui pra vocês. Só que é o seguinte, a receita, a parte do cabelinho, a receita do cabelinho, pessoal, eu vou fazer diferente, tá? O cabelinho, ele é praticamente, pessoal, o começo da cabeça, né? Um anel mágico com seis pontos baixos, aumento, um ponto baixo e um aumento, dois pontos baixos e um aumento, três pontos baixos e um aumento, quatro pontos baixos e um aumento, só que aí as carreiras fixas vão ser cinco carreiras fixas. Eu não vou fazer aqui junto com vocês, pessoal, porque é bem facinho. Eu vou deixar a receita, ó, aqui do ladinho, tá vendo? Eu vou deixar ela congelada aqui do ladinho por um tempinho. Você vai fazer a receita, ó, tá vendo, ó, bonitinho. Quando chegar na última carreirinha fixa, na quinta carreirinha fixa, você não vai cortar, não vai fazer nada e vai parar e a gente vai continuar junto, tá? Então, ó, segue aqui essa receita bonitinha, tá? Tô deixando ela aqui e aí vão ser cinco carreirinhas fixas de ponto baixo sobre ponto baixo. Quando você chegar no último ponto baixo da quinta carreirinha fixa, a gente volta junto, ok? Porque assim vai facilitar pra mim aqui e também vai facilitar pra vocês, tá? Então, ó, ou vocês fazem um print da telinha ou vocês passam com um pedacinho de folha aí, tá bom? Então, ó, eu vou fazer aqui em off, tá? Vocês façam aí essa partezinha da receita, não corta nada, não faz nada e a gente vai voltar assim, ó, passe de mágico, ok? Pessoal, depois que você seguiu este passo a passo aqui, você vai ficar com esta peça desse jeitinho, tá vendo, ó? Não tirei a minha agulha, não cortei nada e marquei a minha carreira. Então, seguindo o passo a passo, você vai chegar aqui, tá bom? Quando você chegar aqui, agora a gente vai para a segunda parte do nosso cabelinho, tá bom? Então, ó, fizemos aí toda, todos o passo a passo, fizemos cinco carreiras fixas, bonitinho, finalizamos, marcamos, vamos então para a próxima parte do nosso cabelinho. Então, a partir daqui, a gente vai trabalhar três pontos baixos, um, dois, e três. Trabalhei três pontos baixos, agora eu vou trabalhar dois meio ponto alto, lacei, tirei tudo junto, meio ponto alto, um e dois, ok? Agora, pessoal, trabalhei dois meio ponto alto, agora eu vou trabalhar vinte e seis pontos altos, vinte e seis pontos altos, ok? Façam aí os seus vinte e seis pontos altos e a gente já volta. Terminei os meus vinte e seis pontos altos, tá? Olha como que ficou. Agora, a gente vai trabalhar dois meio ponto alto, sempre um em cada ponto, tá, pessoal? Dois meio ponto alto e três pontos baixos. Três pontos baixos. Lembrando, ó, que como eu deixei na receitinha aqui na telinha, a gente tá trabalhando aqui trinta e seis pontinhos, tá, pessoal? Agora, a gente vai fazer um ponto baixíssimo aqui e pode arrematar aqui. Pessoal, esse cabelinho eu vou costurar. O do Harry eu colei porque tinha aquelas tirinhas, então eu prefiro colar. Esse, como não tem tirinha, eu vou costurar. Então, esse fiozinho eu já vou deixar ele grandinho pra mim poder costurar, tá bom? Ó, finalizamos aqui, tá, o cabelinho que vai, que a gente vai colocar ali. O marcador, eu vou deixar ele aqui, tá, pra facilitar depois na hora de eu explicar pra vocês onde a gente vai pôr. Você vai deixar ele reservadinho ali pra gente continuar as pecinhas. Bom, pessoal, agora, ó, continuando com a linha preta, tá, você vai fazer o que agora? Você vai pegar a sua régua, a sua fita métrica, tá bom? E você vai fazer o seguinte, você vai cortar 21 pedacinhos de fio, 21 pedacinhos de fio de 32 centímetros e meio, tá? Então, ó, deixa eu tentar medir aqui junto com vocês, pra vocês verem certinho, ó. tá vendo, ó, 32 centímetros e meio, ó. Então, você vai pegar lá, bem tranquilinho, tranquilinha, e vai cortar 21 pedacinhos de fio de 32 centímetros e meio. Eu cortei aqui os meus 21 fiozinhos de 32 centímetros e meio, e meio, né? O que que a gente vai fazer agora? Eu já vou deixar aqui, ó, um pedacinho de linha, dois pedacinhos de linha prontos, pessoal, pra gente começar a amarrar. Então, deixa aí uns pedacinhos de linha já cortadinho, tá? Agora, eu vou explicar o que que vocês vão fazer. Vocês vão pegar aqui, ó, e vão juntar todas as pontinhas, tá? O mais certinho possível, todas as pontinhas o mais certinho possível, tá? Pra ficar tudo retinho, bonitinho. Ó, juntei aqui, ainda tem um pedacinho ou outro, pessoal, um pouquinho maiorzinho, mas não tem problema que eu já medi aí com uma sobrinha pra, no caso, acontecer isso, tá? Aí você já vai pegar aqui, ó, um pedacinho do seu fio, não corte ele muito pequenininho, pessoal, porque aí você já vai entender o porquê. Eu vou amarrar aqui e depois já vou aproveitar o mesmo fio pra amarrar na cabecinha, tá? Feito isso, você vai pegar aqui na pontinha, bem na pontinha, certifique de pegar todos os fiozinhos, tá, pessoal? E vai dar um nozinho bem firme. Eu vou dar uma editadinha aqui, pessoal, porque eu vou precisar colocar em algum lugarzinho pra mim poder amarrar, tá? Porque tem que ser bem firme mesmo, tá? Então, ó, o resto da linha tá aqui, você vai amarrar aqui bem firme, deixando o fiozinho de sobra. Olha só, amarrei, o fiozinho da sobra tá aqui, e vocês estão vendo esse cabelinho aqui? Vocês vão cortar ele bem rente, a minha tesoura é horrível, e a minha outra tesoura boa, ela tá muito longe nesse momento, tá? Então, eu vou fazer um pequeno milagre aqui com essa aqui, e vocês vão cortar bem bonitinho aqui, ó, este cabelinho, tá, ó? deixar ele cuidado pra não cortar muito e escapar onde você amarrou. Então, você corta aqui, ó, bem bonitinho já, deixa ele bem ajeitadinho aqui, tá vendo, ó? Ok, o que que a gente vai fazer agora? Se você tiver alguém aí pra te ajudar, você vai pedir pra essa pessoa segurar essa pontinha, tá? Pra gente começar a trabalhar a trança. Se você não tiver ninguém assim como eu, eu vou pegar aqui o meu vidro de enchimento, vamos ver se vai dar certo, né, pessoal? E agora, o que que a gente vai fazer? Tem 21 fiozinhos, né? A gente vai dividir em três, que vai dar sete fiozinhos cada, e aí a gente vai começar a trabalhar a trança. Eu vou dividir o meu aqui e já volto. Voltei, pessoal, o meu vidro de enchimento não foi pesado o suficiente, tá? Eu peguei aqui um vazinho de arranjo da minha mesa e coloquei aqui, tá bom? Aproveitei e peguei uma tesoura boa aqui. Separei os meus fiozinhos, sete em cada um, tá? E agora, pessoal, você vai começar a trabalhar aí a trancinha da nossa frita, tá? Então agora, acredito que todo mundo sabe como fazer uma trancinha. Se por um acaso você que estiver fazendo não sabe, com certeza aí alguém da sua casa deve saber, você segura e a pessoa faz a trancinha, tá bom? Então agora eu vou fazer aqui a minha trancinha e volto. ó, terminei a minha trancinha. Não vou conseguir enxergar direito porque a linha é escura, tá, pessoal? Ó, mas eu terminei ela, tô segurando aqui e agora, ó, eu vou amarrar, tem só um restinho aqui, viu, pessoal? Só um restinho, faça até o finalzinho, aqui só tem um restinho que ele tá meio picotadinho, eu vou amarrar aqui o meu e já volto. Amarrei a outra ponta da minha trancinha e agora, ó, já vou vir aqui também, ó, e cortar aqui bem bonitinho, deixar essa pontinha aqui bem bonitinha, tá bom? Ó, deixar ela bem bonitinha, ok? E agora, ó, a trancinha pronta, você vai deixar ela reservadinha ali até chegar a hora da montagem. Pessoal, agora, pegue aí as suas linhas fininhas, Cleia, tá? As cores que você escolheu, tá bom? Deixe ali, eu vou começar aqui com a vermelha e agora a gente vai usar agulha 1 e 75, tá bom? Bom, pessoal, antes da gente começar, eu sei que muita gente vai falar, meu Deus, essa linha é muito fininha, nossa, tenho dificuldade, porque eu sei que tem muitas pessoas que tem dificuldade de trabalhar com linha muito fininha, eu particularmente também não gosto, eu acho que dá um pouquinho de trabalho, mas assim, pessoal, o resultado pra esse amigurumi, no caso da Fridinha ali, é muito, muito perfeito, então eu acho que vale super a pena e eu super indico que você faça um esforcinho aí e faça com essa linha bem fininha, porque como ela é pequenininha, é legal que a flor tenha essa aparência de ser pequenininha também, se você usar uma linha mais grossa, além da florzinha ficar muito grande, vai ficar um pouco grosseiro, então não vai ter essa diferença de textura, tá? Caso você tenha muita dificuldade, se você está começando agora no crochê, no amigurumi, o que você pode fazer? É só uma dica, você vai aí num armarinho e procura uns rococó que são umas florzinhas bem pequenininhas, tem alguns, pessoal, eu até tenho aqui em casa, mas não tem como eu pegar agora, tem alguns que são bem pequenininhos, então você pode ir lá no seu armarinho e pedir lá umas 5, 6 florzinhas de cores diferentes e aí você cola lá na cabecinha da sua frida, eu aconselho muito que você aprenda aqui comigo e que você se esforce pra fazer com essa linha pra ficar bem delicadinho, tá bom? Então, como a gente vai fazer essas florzinhas, tá? Então, a gente vai começar aqui fazendo uma correntinha aqui, ó, desculpa, um nozinho, tá? Fiz um nozinho. Agora, a gente vai fazer 11 correntes, tá? 11, olha aqui, tá vendo? Depois que você fizer 11 correntinhas, você vai pular uma correntinha, e vai voltar trabalhando ponto baixo, que vão ser 10 pontos baixos, tá? Então, ó, é muito fininha, mas vocês vão ver como o resultado é incrível. Vai voltar trabalhando pontos baixos, num total de 10, tá? Então, ó, bem devagarzinho, você volta aí fazendo seus 10 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus aqui, porque é bom que eu chego perto de mim, porque essa linha é muito fininha, então é difícil de enxergar. Faça os seus 10 aí voltando e a gente já volta. Fiz, pessoal, ó, meus 10 pontos baixos voltando, agora eu vou fazer uma corrente, vou virar aqui meu trabalho, tá? E agora, pessoal, eu vou trabalhar 3 pontos baixos sob cada um desses 10 pontos baixos, tá? Então, vai ser 3 pontos baixos sob cada um desses 10 pontos baixos que a gente fez aqui. Deixa eu focar aqui pra vocês verem, tá? E eu vou aproveitar pra arrematar esse fiozinho aqui, tá? Então, eu vou subir ele aqui, ó. Peraí, deixa eu já pegar uma alcinha aqui, ó. Eu já ponho ele aqui por cima da minha agulha, tá vendo? Então, agora eu vou trabalhar na segunda voltinha aqui, ó. 10, 3 pontos baixos sob cada pontinho baixo, ó. Fiz 1, fiz 2 e fiz 3, tá vendo? No próximo pontinho, deixa eu pegar aqui mais perto de mim, o próximo pontinho mais 3. E eu vou trabalhar 3 pontinhos sob cada pontinho até o finalzinho dessa carreirinha aqui, ok? Ó, depois que eu terminei toda a carreirinha, aqui no último eu fiz 3 pontinhos baixos também, aí eu vou fazer um baixíssimo, corto o fio um pouquinho mais longo, tá pessoal? Que a gente vai usar ele pra amarrar, ó. Vou cortar esse fio que eu arrematei aqui, ó. Eu arrematei esse fiozinho aqui, posso cortar ele bem rente aqui. Vou pegar a minha agulha aqui e já vou passar aqui na minha linha. Ó, já passei a minha linha aqui na agulha. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Ó, lembra que a gente trabalhou aqui embaixo uma carreirinha de ponto baixo? A gente, ó, vai sair dobrando a florzinha, ó, e vai deixar essa basezinha aqui bem do ladinho uma da outra, tá vendo? Ó, bem do ladinho uma da outra. Você vai apertando até a basezinha ficar toda juntinha, ó. A gente trabalhou uma carreirinha de ponto baixo pra fazer essa basezinha aqui, ó, tá vendo? Deixa a basezinha bem juntinha, ó. Depois que você fez isso, você vai pegar a sua agulha e você vai dar uma trançadinha aqui, finge que você tá fazendo um asterisco, tá, pessoal? Você vai dar umas trançadinhas aqui pra poder juntar toda todo esse trabalho aqui, ó. Aí você vai passando pegar minha tesourinha aqui porque a minha agulha tá muito ruim. Ó, ela saiu mas não tem problema, eu acredito que já tá bom, ó. Aí você vai tirar esse fiozinho daqui, você vai olhar ela aqui, ó, tá vendo? Deixa eu focar pra vocês verem, ó. Olha só, é difícil focar essa pecinha pequenininha, pessoal, ó, tá vendo, ó, ó, e tá pronta a nossa florzinha. A gente vai precisar de cinco florzinhas dessa aqui, tá? Cinco florzinhas dessa aqui. Aí você vai fazer as cores que você achar melhor, tá bom? Então agora eu vou fazer mais uma com vocês pra não sobrar nenhuma dúvida, ok? Então vamos lá mais uma vez juntos. Onze correntinhas. Fiz as onze correntinhas, eu pulo uma e volto fazendo pontos baixos. Vai ser um pontinho sobre cada pontinho até totalizar dez pontos baixos. Fez os dez pontos baixos voltando, você vai fazer uma correntinha, virar o seu trabalho e a partir de agora você vai fazer três pontinhos sobre cada pontinho, tá? Então eu vou pegar aqui, enfiar aqui no meu primeiro só pra trazer essa linha aqui de baixo pra mim arrematar ela, tá? então vai ser três pontinhos baixos sobre cada pontinho sobre os dez pontinhos aqui, tá bom? Ó, terminei aqui de fazer os três pontos baixos no último pontinho, aí eu faço um baixíssimo, corto um fiozinho um pouquinho mais longo, posso cortar esse fiozinho rente aqui porque eu só arrematei ele, tá? Eu posso cortar ele aqui rentinho, vou passar aqui na minha agulha, e agora eu vou fazer o que? Agora eu vou pegar, ó, e vir dobrando aqui, ó, deixando a basezinha sempre juntinha, basezinha com basezinha aqui, ó, tá vendo? Basezinha com basezinha e agora eu vou fazer umas costurinhas aqui, ó, ó, não precisa fazer muito, viu, pessoal, é só até você ver que a sua florzinha tá fechadinha, tá? Fazer só mais um aqui, ó, e é o suficiente. A minha agulha tá muito ruim, eu não sei que tá deixando ela preta aqui, ó, ó, tá vendo? Aí você pode pegar aqui, ó, depois a gente arruma quando colocar no cabelinho dela. Então, pessoal, ó, fiz aqui a minha segunda, vou fazer mais três florzinhas aqui, faça suas três florzinhas aí, e aí a gente já pode nos preparar pra montar a nossa fridinha, tá bom? Bom, pessoal, terminamos as nossas pecinhas, ó, meu cotonetezinho tá aqui pra me passar o blushzinho nela, meus alfinetes estão aqui no meu polvinho, tá? Minhas agulhas, as florzinhas estão aqui. Ah, pessoal, deixa eu só falar uma coisinha que eu acho que eu não falei enquanto eu ensinava a fazer a florzinha. Depois que você passar a linha de um lado pro outro, você não tem necessidade de dar um nozinho pra segurar a linha, porque muito difícil ela vai correr, e sem contar que a gente vai amarrar ela depois no cabelinho, tá? Se você quiser dar um nozinho aqui pra garantir, ótimo, mas não tem necessidade, tá bom? Então, ó, tudo prontinho, agora a gente vai começar a montar a nossa fridinha, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer é costurar a cabecinha da nossa frida, tá, pessoal? Então, ó, aqui é o finalzinho onde a gente finalizou, tá? Tá vendo? Aqui é o finalzinho, aqui tem bem essa, dá pra você enxergar bem o meinho aqui. Você vai pegar esse meinho e vai centralizar aqui, ó, no corpinho dela, tá, pessoal? Ó, vai colocar ela bem retinha pra você aqui, bem retinha, vai olhar aqui bem o centro dela e vai centralizar aqui pra você, tá vendo? Ó, vai colocar bem no centro, bonitinho. Feito isso, manda ver nos alfinetes, tá? Vai alfinetando ela aí, pra ela ficar bem alfinetadinha, bonitinha, pra não correr nada, não ficar nada torto. Olha só, alfinetei aqui a minha frida, tá, do jeito que pra mim é o suficiente, tá bom? Alfinete, pessoal, tenha certeza, tá, principalmente você que tá começando, tenha certeza que ela tá centralizada, que ela tá toda retinha, bonitinha, tá bom? E aí, comece a costurar. Nunca coloque e saia costurando, embora você consiga desfazer, aí você vai desgastar a linha, você vai puxar enchimento e não vai ficar bonitinha, tá? Então, tenha certeza, tá vendo, ó, que ela tá toda no lugarzinho e aí você pode mandar ver na costura, tá bom? eu vou costurar a minha aqui e já venho. Terminei de costurar a cabecinha, olha que coisa mais linda, tá vendo? Pessoal, eu edito, né, se você tá chegando aqui agora, ah, mas por que que ele não mostrou? Eu edito a costura com umas coisas, porque todo mundo na migurumi tem um jeito em particular de costurar, de arrematar, né, então por mais que a gente ensine, ela vai sempre optar pelo que é mais fácil por ela. E aí eu já falei, quem quiser, né, que uma hora eu traga aqui dicas e tal, é só deixar nos comentários, lá no meu Instagram, né, e aí eu vou aí pescar algumas dicas, aprender com outros crocheteiros e crocheteiras, trazer aqui pra vocês, né, e dar essas dicas, tá, mas enquanto isso, cada um vai costurando do jeito que acha mais fácil aí, olha que bonitinho, tá vendo? Então agora a cabecinha tá costurada, não se preocupem porque é muito firme, ela não vai ficar bamba, tá, não tem essa preocupação, é claro, deixe e certifique-se que aqui tá bem cheinho, tá, pessoal? Se você deixar aqui murchinho, não vai ficar muito legal não, tá bom? Então agora, a gente vai continuar montando ela. Pessoal, antes da gente começar a trabalhar o cabelinho da nossa Frida, a gente já vai fazer a sobrancelha, por quê? A sobrancelha, pessoal, é uma das características físicas mais, assim, importante da nossa Fridinha, né, porque quem conhece ela sabe das sobrancelhas grossas, juntas, então assim, eu já quero trabalhar a sobrancelha pra não correr o risco do cabelo ficar muito perto ou muito longe, etc, e a sobrancelha ter o destaque que ela precisa ter. Então, a sobrancelha aí é o X do rostinho dela, tá? Então, eu já peguei, eu já alfinetei aqui, tá, ó? Então aqui, ó, o alfinete começa, pessoal, aqui, ó, tem a carreirinha aqui em cima dos olhos, nesse, nesse meio aqui, ó, de carreirinha acima dos olhos. Então, tem aqui, ó, essa carreirinha aqui que pega em cima do olhinho entre essas carreirinhas, tá vendo, ó? Mesma coisa desse lado, se você quiser pausar o vídeo. Aí, o primeiro alfinete a gente vai colocar aqui rente, tá vendo? Aí, quantas carreirinhas, quantos pontinhos tem aqui, ó? Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, por um pontinho, um, dois, três, quatro, cinco. Então, são cinco pontinhos que a gente vai trabalhar a sobrancelha, no meinho a gente vai deixar um pontinho. Eu não fiz questão de trabalhar muita coisa, tem alguns trabalhos que tem uns fiozinhos mais fininhos aqui, e etc. Eu só quis fazer uma sobrancelhinha reta e maiorzinha mesmo e eu achei que ficou muito legal, tá? Então, ó, é nessa, é entre as carreirinhas aqui acima do olhinho, tá vendo? Entre as carreirinhas acima do olhinho e cinco pontinhos, tá bom? Então, ó, eu vou começar, eu posso fazer por aqui mesmo, que a gente vai colocar o cabelinho, ele vai arrematar. Então, eu vou começar colocando aqui, ó, vou entrar por aqui, já tiro o meu alfinete, entrei, deixo um fiozinho ali, ó, pra gente dar um nozinho depois. Agora, eu vou entrar aqui no meinho, ó, tá vendo? Entrei aqui, ó, e vou sair nesse último aqui, ó, tiro esse e tiro esse. Saio aqui. Quando eu sair aqui, automaticamente, eu já trabalho a minha primeira sobrancelha. Certifique-se que ela tá arrumadinha, bonitinha, e depois que eu fizer isso, eu posso entrar aqui, ó, nesse alfinete, tiro esse alfinete e saio aqui, junto, né, onde eu entrei aqui, tá vendo? Lógico que a gente vai ver tudo certinho antes, bonitinho. Nesse momento, você deve pensar, nossa, ela tá com carinha de brava, etc, assim, né, pessoal? Porque a sobrancelha junto, ela deixa qualquer coisa, assim, com cara de brava, né? Então, agora, ó, certifique-se que tá bem puxadinho, bonitinho, os dois fiozinhos aqui, não tem nada bambinho, e agora, eu vou dar aqui uns dois nozinhos, e aí, eu vou esconder esse nozinho aqui dentro, ó, e não se preocupe, pessoal, porque o cabelinho vai aqui, tá? Então, eu vou esconder esse nozinho aqui dentro, mas não vou me preocupar tanto, não, porque o cabelinho, ele vai, ó, tá vendo, escondi ele aqui, certificando que a sobrancelha vai ficar sempre bonitinha ali, e, ó, trabalhamos as sobrancelhas, finalizamos as sobrancelhas, tá bom? E agora, a gente pode trabalhar tranquilamente o cabelinho, tudo certinho, porque o que mais caracteriza a nossa fridinha já tá ali, que é a sobrancelha dela. Pessoal, antes da gente colocar o cabelinho na nossa fridinha, você vai pegar um alfinete, tudo que eu faço aqui, vocês já repararam que eu vou com alfinete, mostro pra vocês, pessoal, porque eu acredito que se vocês gostaram do meu trabalho, vocês querem fazer um trabalho igual, né? Então, por isso que eu sempre marco com alfinete, onde vocês vão colocar cada coisinha, pra vocês fazerem um trabalho igual, já que gostaram, eu tenho certeza que assim, vocês vão se apaixonar ainda mais, né? Então, você vai pegar um alfinete, bem no meinho do rostinho dela, e vai contar aqui, ó, uma, duas, três, em cima da terceira carreirinha, bem no meinho, tá? Então, você vai deixar aqui, bem no meinho, porque aqui a gente vai delimitar a testinha dela, tá? Aí, você vai fazer o quê? Você vai pegar o seu cabelinho, lembra que a gente deixou o marcador? O marcador, ele vai casar aqui no alfinete, tá? Então, você vai pegar aqui, ó, e vai colocar aqui, não é, pessoal, anelzinho mágico, não é anelzinho mágico, tá? Você vai pegar aqui, ó, o marcador, trazer no centro, e você vai trazer esse marcador aqui no centro, encostar no alfinetinho, tá? E aí, a gente vai ajeitando aqui do ladinho, tá vendo? Alfinete, você pode até pegar um alfinete, ó, e fazer assim, e pregar aqui, e segurar o cabelinho aqui no meio. Então, a gente já sabe que o cabelo tá centralizado, e a gente vai agora ajeitar aqui, tá vendo? Certificar que ele tá bem encostadinho na cabecinha dela, vai olhar aqui, ó, se tem o mesmo tantinho sobrando de sobrancelha de cada lado, se tem o mesmo tantinho aqui, ó, um ladinho não vai ficar igualzinho ao outro nesse sentido, pessoal, porque, como vocês sabem, amigurumi é uma espiral, então, um lado sempre vai ser maior que o outro. Então, ó, você pode ver que aqui tem menos, e aqui tem mais, porque o amigurumi é um espiral, tá? Então, a gente tem que aceitar isso, e delimitar mais as partes mais importantes, né? Que no caso aqui, ó, a sobrancelha tá certinho, tá vendo, ó, a gente pode até chegar um pouquinho, um pouquinho mais pra lá, ó, então a gente sabe que aqui a sobrancelha tá certinho, e aqui tem uma diferencinha por conta do amigurumi ser um espiral. Depois que você certificar que tá tudo apertadinho aqui, encostadinho na cabeça, ó, aqui atrás, tá vendo, ó, os pontinhos altos que a gente fez aqui tudo, o que que a gente vai fazer? Alfinetar. Então, a gente vai alfinetar tudo bonitinho, pra certificar que nada vai correr, que nada vai dar errado aí no meio do caminho, tá? Pra gente poder costurar tranquilamente. Coloca um aqui no centro, ó, dá-lhe alfinete sem medo, tá bom? Não tenha medo de usar alfinete. Não vai alfinetar o dedo aí, só isso, pelo amor de Deus. Então, depois que você fizer isso, ó, dá aquela última checada, ok. Aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar o seu fio, meu fio tá duplo, vocês já sabem porquê, né, pessoal? Não vou repetir novamente, que a saga do Tiago e da linha preta, não tem fim, né? Mas, finja que é amigurumi da círculo, que é um fiozinho só, tá? Desconsidere esses dois fiozinhos aqui. Aí, pessoal, você vai sair costurando aqui, ó, tá? Vai sair costurando aqui na cabecinha dela. Então, aí você vai fazer, não é muito legalzinho de costurar não, pessoal, mas vocês conseguem, tá? Então, vocês vão pegar bem devagarzinho, vocês dão um pontinho, opa, desculpa, pessoal, vocês dão um pontinho aqui, aí vocês vêm aqui, ó, tá? Bem devagarzinho, não faça uma costura muito longe, pessoal, mas também não precisa ser uma coladinha na outra, mas também não faça muito longe, tá? Depois que você puxou ali o primeiro, olha como tá ficando, tá, pessoal? Se não tá repuxando, tome muito cuidado na hora de puxar, pra ver se não repuxou. Então, você vai fazendo, vai olhando, tá? Eu vou fazer um pouquinho aqui e volto pra mostrar. Ah, pessoal, não lembro se eu falei, se eu falei, vou repetir, tá bom? A gente vai costurar a beiradinha aqui, tá? Não vá costurar aqui, porque depois essa parte vai ficar solta e não vai ficar bonito esteticamente, tá bom? Então, pegando aqui, bem na pontinha aqui, tá? Pra ficar bem fechadinho, bem bonitinho. Ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar direito, tá? Por conta da linha ser escura, mas já costurei até aqui, ó, e olha que bonitinho que tá ficando, tá vendo, ó? Muito bonitinho, né? Então, ó, você vai seguir até chegar aqui em cima, tá? Eu vou fazer aqui bem devagarzinho, faça bem devagarzinho, e aí a gente já volta. Pessoal, terminei de costurar o meu cabelinho, tá? Olha só, tá todo costuradinho, e olha que coisinha mais fofa que já tá ficando a nossa Fridinha. Fala se não é difícil lidar com isso, né? Muito, muito bonitinho. Então, ó, agora a gente vai colocar a trancinha nela, tá? Então, ó, você vai pegar a sua trancinha aqui, você vai dobrar ela no meio e vai marcar aqui, tá? Vai marcar aqui no meio, ok? Deixar marcadinho aqui. Você vai virar a sua Fridinha. Seguinte, antes, antes de eu pregar, deixa eu falar como eu vou fazer. geralmente, se você for fazer uma trança, você vai pegar aqui de baixo, fazer a trança e levá-la pra cima, né? Você não vai fazer uma trança aqui em cima e trazer pra baixo, caso você queira fazer esse penteado. Você vai fazer as duas trancinhas aqui. Geralmente, eu fazia a trança na minha irmã, então, por isso que eu tô tendo aqui um pouquinho de conhecimento de causa, tá, pessoal? Então, você vai fazer uma trancinha aqui e vai trazê-la até aqui. Então, eu vou colocar essa partinha no meio e vou trazer essas duas pontinhas pra cima. E, obviamente, as florzinhas vão arrematar essa pontinha aqui, embora se elas ficassem parecendo, não ia ficar feio, né, pessoal? Seria aqui, no caso, a ponta do cabelo. Se você quiser fazer o contrário, fica à vontade também, tá? Eu vou fazer assim, ok? Então, eu vou virar a minha Fridinha, vou dobrar aqui novamente a minha trancinha, vou pegar um pedacinho aqui, ó, do fio preto, vou passar aqui na minha linha, na minha agulha, desculpa. Aí, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou amarrar o meinho da trancinha bem aqui. Ah, Tiago, que lugar aqui? Aqui, pessoal, é muito fácil. Tá vendo que aqui, inteirinho, vocês não vão conseguir enxergar, pessoal, por conta da cor da linha. Tudo isso aqui é o ponto alto, tá? Então, ó, vou marcar aqui o meinho, tá? Vou marcar o meinho aqui, ó, tudo isso aqui é o ponto alto, ó. Então, eu vou acima do ponto alto, então, eu vou pegar um pontinho aqui, tá? Eu vou pegar, pessoal, só do cabelinho mesmo, tá bom? se você quiser pegar da cabeça aí, fica à vontade. Peraí só um pouquinho, pessoal, que eu fiz uma coisinha erradinha aqui, tá bom? Tem que pegar aqui de cima pra baixo, tá? Eu também erro, mas a gente corrige rapidinho. Então, ó, peguei aqui, ó, tá aqui, minha trancinha tá aqui no meio, põe aqui no meinho, e agora eu posso dar dois nozinhos aqui, bem no meinho dela, é lógico que eu vou ver se tá certinho, né? Ok? E agora eu vou dar dois nozinhos e arrematar aqui e já volto. Olha só, terminei aqui, ó, de amarrar minha trancinha, já arrematei o fiozinho. Agora, pessoal, você vai levar lá pra cima, se baseando nos pontos alto e meio ponto alto que a gente fez naquela última carreira, tá? Então, ó, eu vou me basear aqui, tá vendo, ó? E vou trazê-la até aqui, ó. Só que aqui a gente tem que deixar espacinho pra colocar as duas, tá? Então, eu vou alfinetar pra ver como vai ficar. Mesma coisa desse lado, ó, traz, vai deixando bem justinho, pra gente colocar as duas bem certinho, tá? Ó, tá vendo? Alfinetei aqui, você certifica que tá tudo certinho aqui, ó. É uma pena vocês não conseguirem enxergar, pessoal, por conta da cor da linha, tá? Então, vocês me desculpem mesmo, mas é a cor da linha mesmo que dificulta, tá bom? Então, depois que a gente fizer isso, eu vou tirar aqui uma linha, tá? E, ó, com esses fiozinhos aqui, tá vendo, ó? Com esses fiozinhos, eu vou amarrar, dar dois nozinhos, e arrematar a linha, tá? Então, eu nem preciso fazer junto com vocês, que não tem segredo. Então, eu vou colocar o alfinete aqui, dar dois nozinhos, pegando um pontinho aqui do cabelo, e arrematar. Olha só, pessoal, costurei, na verdade é, costurei aqui, eu ia falar colei, tá, pessoal? Desculpa. Costurei aqui a pontinha de uma das minhas tranças. Eu não vou, pessoal, ó, costurar nem colar nada daqui até aqui, tá? Porque pra dar essa realidade mesmo, né, pessoal? Se tivesse feito uma trança, ela teria prendido aqui em cima, e aqui ficaria mais soltinho, tá? Então, eu não vou fazer nada aqui desse lado pra dar essa realidade aqui na trancinha dela, tá bom? Então, agora, ó, eu vou costurar aqui a minha outra pontinha da trança e venho. Pessoal, olha só, enquanto eu ia costurar aqui, no comecinho, eu falei colocar uma trancinha do ladinho da outra, né, pra costurar. Só que aí, ó, eu coloquei essa segunda em cima da primeira e eu achei o resultado muito, muito bonitinho. Então, eu indico que vocês façam isso também. Vocês podem colocar uma do ladinho da outra. Lembrando, pessoal, deixem aqui cabelinho pra gente trabalhar as florzinhas, tá bom? Então, deixa aqui o espacinho. Então, sempre respeitando aqui um espacinho, tá? Pra gente trabalhar. Até eu vou medir aqui pra vocês verem, ó, tem um espacinho aqui, ó, de um centímetro, tá? Então, não vai esquecer e colar a trança aí no cabelinho que vai ficar estranho. Então, ó, eu vou prender essa aqui por cima dela, tá? Eu achei que o resultado ficou muito legal, muito legal mesmo. E já diferencia um pouquinho da minha outra, tá bom? Então, vocês não vão conseguir enxergar muito bem, mas ela tá, ó, por cima da outra, tá? Trancinhas costuradinhas, olha que perfeição ficou. E eu amei o resultado de uma trancinha por cima da outra, porque elevou um pouquinho aqui o cabelinho e me lembrou de algumas imagens em que ela tem aqui em cima uma parte mais cheinha, tá? Então, gostei muito, muito, muito mesmo. Então, feito isso, a gente vai agora colocar as florzinhas, tá? Então, ó, tanto faz qual florzinha você vai colocar do lado de qual, tá? Tanto que eu vou pegar essas aqui aleatórias, não vou me levar pela outra fridinha que tá ali. Vou colocar aqui na minha agulha. ó, uma, eu vou colocar bem no meinho, tá, pessoal? Bem no meinho, ó, desculpa, eu só tava vendo aqui como tava, bem no meinho, então eu, eu, levanta ela aqui um pouquinho, belisco aqui um pontinho, ó, tá vendo? Belisquei um pontinho, só puxar aqui que o meu fio tá muito grande. Depois que eu beliscar um pontinho, eu subo ela aqui um pouquinho, ó, tá vendo? E aí eu vou fazer, vou levar aqui a minha agulha, tá vendo? A minha agulha tá horrível, tá, pessoal? Então, e aí eu vou fazer um nozinho aqui, ó, aí eu vou pegar e vou puxar aqui até o nozinho ficar bem apertadinho, ó, tá vendo, ó, não tem mais nada aqui, puxei, mostrar bem de pertinho pra vocês verem, ó, é claro que eu vou fazer mais um nozinho aqui, então eu vou pegar um pontinho bem pertinho aqui de novo, que eu quero me certificar que ela vai ficar bem presinha aqui, né, pessoal? E aí, ó, eu venho aqui, ó, e novamente eu puxo, ó, cuidado pra não fazer muita força, porque essa linha é muito fininha, e acreditem, ela estoura. Então, ó, levo aqui atrás da cabecinha, ó, e posso puxar, ó, arrumo aqui a minha florzinha, tá vendo, tá vendo, a gente colocou uma, e agora aqui eu vou marcar aqui, e aí eu vou costurar as minhas e vocês podem costurar as suas, tá? Aí eu vou colocar outra aqui, aí eu coloco uma amarelinha aqui do lado, são sempre juntinhas, tá, pessoal? pra ficar mais bonitinha, né? E aí eu vou acumular elas aqui, ó, visualmente, né, pra você se basear, vai ficar aqui, ó, entre os olhinhos, tá? E você vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez nessa aqui corzinha de laranja, tá? Então, ó, não coloque muito separado, porque separado o resultado não fica tão bonito, mas aí fica a critério de vocês também. Então, ó, tá vendo, ó, aí você vai costurar do jeitinho que eu mostrei pra vocês, bem devagarzinho, coloca uma, coloca outra, tá? Vê como tá ficando, e aí a gente volta pra continuar. Olha só, pessoal, terminei de costurar minhas florzinhas, aí, ó, teve uma que eu abri mais, aí teve uma que eu abri menos, tá? Pra dar, a receita delas é a mesma, mas pra dar aí uma impressão que são flores diferentes, tá? Então, olha só que belezinha que ficou, eu limitei elas aqui, ó, tá vendo, ó, na parte dos olhos, é claro que se você quiser trabalhar mais florzinhas, fazer folhinhas aí, fica a critério de vocês, tá, pessoal, ó, a trancinha que eu já arrumei também, tá? Então, ó, agora a gente vai trabalhar a partezinha branca dos olhos, já peguei aqui um pedaço de fio branco, já coloquei na minha agulha, e agora eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer. Então, vamos lá, ó, eu vou entrar aqui, ó, do ladinho do cabelinho mesmo, tá, ó, vou entrar aqui, tá? Vocês precisarem pausar o vídeo, ó, entrei aqui, vou deixar aqui um fiozinho, só o suficiente pra me dar um nozinho, e agora, ó, bem rente ao olhinho, tem que ser o mais rente pra, pra essa marquinha ficar bem coladinha, eu sei que às vezes não dá, principalmente por conta da, da trava ali atrás, às vezes não dá, mas vamos tentar, vamos ver como que vai ficar aqui, vamos tentar ser mais coladinho possível, vou sair aqui, ó, desse, não esquentem a cabeça e amassá-la agora, porque não tem o que fazer, pessoal. Vamos ver como que vai ficar desse lado, ó, gostei desse lado, tá vendo, ó, gostei, vamos manter aqui, agora aqui, ó, eu vou entrar aqui, vamos ver como que vai ficar, e já vou sair ali embaixo de novo, ó, sai, vamos ver aqui como que vai ficar, ótimo, adorei, olha só que lindo, agora, deixa eu só, ajeitar aqui, tá vendo, antes de eu dar o nozinho, e finalizar tudo, eu vou ajeitar, ver como que ficou, no geral, né, aqui, ó, não colou muito bem, mas a travinha não tá deixando, tá, então, pra mim o resultado ficou bom aqui, olha só, se você precisar pausar, tá vendo, agora aqui, aquele esqueminha de sempre, eu vou dar um nozinho, depois esconder a linha, olha só que linda que ficou, fiozinho tá ali, tá escondido, se ninguém contar, ninguém sabe, tá vendo, ó, agora, eu vou colocar os bracinhos, da nossa Fridinha, ó, coloquei meu bracinho aqui, já coloquei na minha agulha, e eu deixei esse espacinho aqui, pra mostrar pra vocês, tá, ó, a gente vai costurar, nessa carreirinha, tá bom, não vou colar muito no pescoço, tá bom, mas eu vou costurar nessa carreirinha, bem abaixo, do pescocinho, tá, e o bracinho é bem curtinho, é três pontinhos aqui, então, não tem muito segredo, essa costura, tá, ah, já tava esquecendo, braço, é sempre no sentido da orelhinha, tá bom, olha só, terminei de costurar meu primeiro bracinho, tá vendo, que sobra um espacinho mínimo aqui, entre o pescocinho, e a cabecinha, tá vendo, ó, olha que belezinha, agora eu vou costurar o outro, e já volto, terminei de costurar os dois bracinhos, olha só que coisinha mais linda, que coisinha mais rica do mundo que tá, essa bebezinha frida, linda demais, não ficou, pessoal? E agora, pra dar uma coradinha, né, aquele ar de saúde na nossa fridinha, a gente vai colocar um pouquinho de blush, nas bochechinhas dela, então, ó, eu vou pegar aqui o meu, o meu blush aqui, ó, na verdade, o blush das minhas bonecas, né, e aí eu vou trabalhar aqui, ó, um blushzinho, tá, de levinho, tá, pessoal, não vai pesar a mão aí, pra não ficar com carinha de palhaça a nossa fridinha, tá, pessoal, finalizamos, enfim, a nossa fridinha, olha que coisinha mais linda do mundo, eu tenho certeza que nesse momento você deve estar muito apaixonado, apaixonada por a sua fridinha, e olha que interessante, ó, eu vou colocá-la aqui, é lógico, tem que fazer um esforcinho, tá, arrumar o vestidinho dela, ó, e ela fica de pé, é lógico, eu não sei o quanto tempo, não sei se bateu um ventinho, porque eu não fiz ela com a intenção dela ficar de pé, tá, pessoal, mas acabou, ó, que eu acredito que por conta do vestidinho aqui, esse redondinho, ó, ela ficou de pézinho, ela ficou de pézinho, então, isso aí já é um bônus pra gente, né, caso você quiser deixar ela ali na sua decoraçãozinha ali, que tem uma minha que tá na minha decoração lá da sala, perto de uma planta que eu gosto muito, então, olha só que coisinha mais linda, olha, tá vendo? Com a trancinha, é que a trancinha vocês não vão conseguir enxergar direito, pessoal, por conta da linha, mas eu tenho certeza que quando você estiver vendo a sua aí, você deve estar muito, muito encantado com a sua vestidinha, eu espero de verdade que vocês tenham gostado muito, muito mesmo, se gostaram, ó, não esquece de deixar o joinha pra me ajudar e ajudar o nosso canal, tá bom? Comenta aí o que você achou, comenta as cores que você vai usar, enfim, comenta qualquer coisa que eu vou ler e no mínimo eu vou deixar ali um joinha e um coraçãozinho pra você também, tá? Compartilha aí nos seus grupos de artesanato, de crochê, de amigurumi, com quem gosta, né, dessa arte incrível que é o amigurumi, com quem gosta, pra quem gosta da Frida, né, que é muito querida aí por muita gente, se você que tá assistindo, ou só olhando, né, ou vai fazer, se chegou aqui só pra apreciar essa belezinha aqui, e ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreve aqui embaixo, ó, não custa nada, e se você se inscrever, ativa o sininho pra você receber as notificações, assim que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem todos com Deus, e até a próxima receita aqui no canal, o que será que vem por aí, né? Então, daqui a pouco você recebe uma notificação e vai saber, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau.